Igor 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 Isso não é pra beza não Isso é medo Medo de ver essa casa nova que tem uma casa de gato na casa de um cachorro Como pode isso? Olha aqui Que medo é isso? Vamos investigar O que é isso? O que é isso? É! Muito bem Boa gente Boa Tchau.